E o embaixador no comando de hoje vai revelar os segredos e dar dicas para pilotar uma motocicleta de maior cilindrada com muito mais tranquilidade e segurança. Vem comigo entrar nesse universo apaixonante e com muito mais performance. Pela potência, design e emoção ao pilotar, as motos de alta cilindrada são muito desejadas por todos nós motociclistas. E hoje eu vou responder as principais dúvidas e dar dicas de como pilotar essas máquinas com segurança. E claro, com muito mais estilo e conforto. A primeira grande diferença é o peso. Você tem uma motocicleta com um peso maior, então em velocidade isso se multiplica, muda as reações da motocicleta. Então a gente tem que acostumar com esse novo peso que também traz muito mais estabilidade em altas velocidades. Fora isso a potência, um acelerador que responde muito rápido, que a aceleração, a retomada é completamente diferente do que você estava acostumado. Antes aquela aproximação calculada era uma, agora uma encostadinha tudo chega muito mais rápido. Então vai mais devagar, vai conhecendo melhor a motocicleta. Até porque com maior potência você tem uma forma de pilotar até mais suave e eficiente. Não adianta mais esgoelar aquele giro lá em cima. Às vezes você está desgastando mais o motor, consumindo muito mais combustível à toa. Então você pode trocar de marcha mais rápido, sentir aquele empurrão, ter uma pilotagem muito mais confortável. E a dinâmica é também diferente. Você vai ter que interagir mais com a motocicleta ao entrar na curva, usar mais o seu corpo. Então você coloca mais o seu peso para direcionar e anular aquela trajetória. Tem uma pilotagem muito mais prazerosa e segura. E não é só andar mais. É uma moto toda dimensionada para maior peso, maior potência. Um chassi com menos torção, mais estável, uma suspensão mais progressiva. Isso porque a capacidade de frenagem dela é impressionante. A gente junta um freio extremamente potente com o gerenciamento de um ABS, te trazendo o máximo de segurança. Então você também tem que acostumar com isso. Uma encostadinha no freio, ela desacelera bastante. Como a gente está falando de alta performance, a manutenção tem que estar sempre em dia. Óleo do motor para ter uma vida útil maior, para a gente conservar a motocicleta. Então um óleo de boa qualidade, o recomendado para a sua motocicleta, a especificação certa para ela aqui. E trocando sempre no período certo. E a suspensão tem que estar em dia também, porque ela é que traz estabilidade. E vai óleo dentro da suspensão. Não precisa trocar quando estoura o retentor. Tem o período certo, porque ele vai ficando cada vez mais líquido. E daí a velocidade de compressão retorno fica descontrolada. Fica só na mola. É perigoso. E o pneu é um dos pontos mais importantes. A gente está com o pneu em ótimo estado. Um pneu na medida certa para aquela roda. Não adianta colocar um pneu mais largo, ficar mais bonito. Mas só estraga. Você vai ter um consumo maior. A moto vai ficar muito mais lenta de agilidade. De perder em desempenho e nunca esquecer da calibragem. Tem que ver toda vez que você vai passear. Principalmente aquela moto que só sai do final de semana. Pode ter perdido pressão. Então vai no posto mais próximo da sua casa. Porque se você rodar por 5 minutos, gerou atrito, gerou calor, expansão aí da pressão. Você vai calibrar errado. E uma característica muito boa é que você pode contar com o freio motor. Antes da curva, freia e reduz a marcha. Conta com o freio motor para se você perder um pouco da trajetória. Ou aquela curva for mais fechada. Você tem esse auxílio. Tirando a mão aqui, vai provocar um freio na roda traseira. E retomar a trajetória com muito mais segurança. E principalmente em épocas quentes, a gente tem que fiscalizar como está o líquido de arrefecimento. Não só o nível. Ver se ele já não passou da hora de trocar. Um líquido novo faz o motor trabalhar com uma temperatura mais baixa. Tendo mais performance e durabilidade. E a gente tem que ter uma tensão muito grande na frenagem da nossa motocicleta. Como está o sistema de freio. Ela acelera muito mais rápido. Retoma muito mais rápido. Então ela tem que parar o quanto antes. Não deixe a pastilha chegar no final. Troca antes para você ter uma performance melhor. E principalmente também checa o disco. Uma motocicleta já com dois, três anos. Às vezes o disco pode estar diminuindo de espessura. Isso pode ser perigoso. E outro ponto muito importante. É como está a relação final, coroa, corrente e pinhão. A gente não pode relaxar nunca numa motocicleta de alta cilindrada. Pensa o torque que está exercendo na corrente. Então uma corrente velha. Se ela estourar, pode enrolar na roda traseira. Travar a roda traseira. Pode bater na sua perna. Então mantenha sempre ajustada, lubrificada e fiscalizando. Chegou na hora de trocar, não economiza. Um pouco que você aumenta da velocidade, a diferença é muito grande. Se você frear 40 para 60, já aumenta muito o espaço de frenagem. De 60 para 80, praticamente você dobra o espaço de frenagem. Então não é porque só estava 10 km a mais, 15, que eu vou conseguir parar. E não consegue. Vamos fazer três frenagens. Uma 40, outra 60 e outra 80 km por hora. Olha a diferença entre elas. E se o piso estiver molhado, essa diferença aumenta ainda mais. E aí, pronto para se divertir com a sua moto de maior cilindrada? O segredo é respeitar os seus limites, se ambientando aos poucos com a moto para encarar esse estilo de pilotagem. Te vejo no próximo episódio. Acompanhe as redes sociais da Honda para não ficar de fora da próxima dica. Garanto que você não vai querer perder. Até a próxima!